E presentes conosco a superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Cristina Magalhães Alves, e o jornalista e escritor Edmilson Caminha, também consultor da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. O Edmilson escreveu, entre outras obras, o livro Drummond, a lição do poeta, e em louvor a Drummond. Boa noite para vocês. Boa noite, Sandra. Boa noite, Cristina. 41º Festival de Inverno de Itabira. Eu gostaria que você explicasse para a gente, para todos nós, como será esse festival. Ok, Sandra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer ter a TV de volta, onde o povo de Itabira se vê. E vamos então falar do festival, o 41º Festival Ininterrupto, que é um grande prazer para todos nós termos essa continuidade de festivais. Será muito emocionante, Sandra. Nós estamos aqui juntamente com a Prefeitura, o apoio da Prefeitura, que, infelizmente, não vamos dizer foi menor ou maior, mas foi o possível diante dessa crise que atacou toda a nação. Sim, verdade. Eu queria dizer que, com uma verba reduzida, nós tivemos a chance inesperada de não economizar na criatividade, não economizar no comprometimento, não economizar na competência de toda a equipe que trabalhou para termos esse festival. Então, quer dizer, diante de todos os problemas pelos quais o Brasil passa, e claro, Itabira está envolvida nesse contexto, o que não poderia deixar de acontecer seria o 41º Festival de Inverno. Jamais. Então, para que isso acontecesse realmente, utilizou-se outra forma, né? Que é o da criatividade, como você disse, da paixão pela arte, pela cultura, mas e aí? Então, nós começamos com um tema que o Edmilson, que está aqui comigo, o consultor da Fundação Carlos Romão de Andrade, sugeriu. Aí surgiu um trabalho conjunto, que eu gostaria que o Edmilson... Então, quer dizer que veio de você, Edmilson, essa ideia da temática do Festival de Inverno? É, na realidade, boa noite, é um grande prazer estar nesta casa, nesta emissora que é de uma importância gigantesca para Itabira e para o povo itabirano, para a sociedade itabirana. Então, é um prazer e digo que até me emociona estar aqui, por ver que a TV renasceu, e renasceu com força, renasceu para marcar a presença na história de Itabira. A emoção é nossa em tê-lo presente. Muito obrigado. Uma tarde eu estava no gabinete da superintendente da Fundação e ela me falou o seguinte, ela disse, Caminha, nós estamos aí já preparando o Quadragésio I Festival de Inverno, vamos pensar em um tema do festival, qual será o mote do festival, do Quadragésio I Festival. E aí, então, eu me isolei, fui ali para o cantinho, e comecei a pensar e disse, olha, neste ano de 2015, nós temos o 70º aniversário, 70 anos, do lançamento de um livro de Drummond chamado A Rosa do Povo. A Rosa do Povo não é apenas uma obra importante no conjunto do que Drummond escreveu. A Rosa do Povo é um dos livros mais importantes da literatura em língua portuguesa. Não é apenas da literatura brasileira, o que já seria muito, mas da literatura em língua portuguesa. Imagine uma literatura onde há Camões, onde há Fernando Pessoa, que são gênios. Então, A Rosa do Povo é um livro que está na estante das obras mais importantes, já publicadas até hoje na língua portuguesa. E me ocorreu, então, eu disse, puxa, A Rosa do Povo será o tema do nosso festival. E aí nos reunimos, nós, na fundação, sempre fazemos um trabalho em equipe, e eu me sinto honrado em participar desta equipe, sob a liderança competente, serena, mas firme, da nossa superintendente Cristina Magalhães Alves. E daí, então, nasceu a ideia. O tema do festival será A Rosa e o Povo, o Eu e o Mundo. Porque no título deste livro, Drummond reuniu duas grandes vertentes da realidade humana. A rosa simbolizando a arte, a poesia, a emoção, o sentimento, o amor, e o povo representando a realidade da vida, a luta pela sobrevivência, a dureza que o homem brasileiro, o povo brasileiro, o operário brasileiro enfrenta no seu dia a dia. Então, este título do Drummond é de uma abrangência absoluta. Você tem a rosa e você tem o povo. Você tem a poesia e você tem o trabalho. Você tem o sentimento e você tem a luta. Então, foi um tema que eu acho que coube com muita perfeição e com muita adequação ao nosso 41º Festival de Inverno. E bem atual, né? Sim, claro. O Drummond sempre. Sempre. O modernista sempre atual. Quando nós vamos à leitura de um dos poemas e colocamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, está ele ali. Exatamente. Isso, para mim, Sandra, é que representa a verdadeira imortalidade. Drummond, ele é imortal não é por ter pertencido à Academia Brasileira de Letras, que nunca pertenceu. Drummond, ele era o anti-acadêmico por natureza. Ele não gostava desse formalismo, daquele ritual solene das academias. Você imagina o Drummond por um fardão para tomar posse na academia? Nunca. Então, o Drummond não foi da Academia Brasileira de Letras, mas ele é imortal porque ele continua vivo. Ele morreu em 1987, mas continua vivo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ainda hoje, você lê um poema de Carlos Drummond de Andrade e você se emociona. As pessoas se emocionam. Então, para que a imortalidade maior do que esta? Então, Drummond fisicamente se foi, mas continua vivo pela obra que ele escreveu. Sim. Falando, falamos do tema, mas e sobre a arte, a logomarca do Festival de Inverno? Surgiu aí a ideia da temática. Isso. Agora, aí eu tenho a honra de passar a palavra para uma profissional brilhante dessa área, que é Cristina Magalhães Alves. Então, com relação a projeto gráfico, design, a palavra está com Cristina. Pois é, o que muitos não sabem, que antes de ser a subretendente, ela é profissional em outra área. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho e depois a gente passa para esse prazer em fazer essa construção da temática do festival. Pois é, Sandra, normalmente as pessoas aqui em Itabira, muitas delas não sabem, porque eu estive um tempo ausente. Mas, em 82, eu me formei em design. Naquela época, quando falava design, meu pai, por exemplo, quando alguém perguntava, sua filha formou quem é em design? Ele perguntava, mas o que é isso? Ele escondia, sabe? Minha mãe, todo mundo, ninguém sabia, associava a uma coisa mais elitizada, fazer carros, aviões. Não, o design é muito enraigado, tanto no produto quanto na parte gráfica. Então, eu me dispus a fazer a identidade visual. E isso seria um presente nosso, uma contribuição nossa, de coração, vindo lá de dentro. Exatamente, como você disse anteriormente, que a partir do momento que as dificuldades estavam aí, deveriam ser trabalhadas com a criatividade. Exatamente. Então, como ele foi desenvolvendo o tema, eu tendo todo o apoio informativo, inclusive, dele, eu também corria nos dicionários para ver o que significa rosa, o que significa o povo, o que é mundo. A gente sabe, mas eu ia lá no dicionário, isso faz parte, assim, de um pessoal, assim, é o meu jeito de trabalhar. E aí, uma hora eu vi que a rosa simboliza a personificação da perfeição. Quer dizer, você buscou lá na morfologia? Fui lá. Fui lá, primeiro. Na raiz? Aí, eu já sabia, nessa altura, eu já sabia que não teria como não ser uma rosa, o símbolo desse festival. E aí, comecei a fazer um resgate também. Fui lá para 1945, quando a editora José Olimpo lançou o livro, e tinha lá a capa com o povo e uma rosa. Aquela rosa, eu puxei para cá e resgatei uma arte, que é uma manifestação popular, que usa estêncil, uma máscara vazada, que muitos grafiteiros usam, não confundam pichadores com grafiteiro, por favor, que os grafiteiros usam, que é uma forma que eles têm de mostrar a arte de contestar ou de agradar. Enfim, uma manifestação artística. E fui fazendo, resgatando mais coisas, até a tipologia, por exemplo. Eu encontrei uma tipologia de um designer muito famoso chamado Milton Glaser. E ele fez um alfabeto inteiro escrito com o nome de Glaser Estêncil, que aí ele fazia como se fossem essas palavrinhas que a gente vê mesmo, sabe? Ele criou e nomeou, né? E nomeou, exatamente. Então, foi formando ali e como eu tinha a rosa e o povo, o eu e o mundo, você vai prestar atenção quando estiver em mãos, quando estiver pronto, né? Que em breve vocês de casa receberão também. Receberão, tanto cartaz, programação, bótons, né? Que essas rosas se apresentam no estilo de ser um estêncil mesmo, feito com spray. Spray. E aí vem uma rosa isolada e um conjunto de rosas, sempre o eu e o mundo. É preciso que os itabiranos se dêem conta de que são pouquíssimas as cidades do Brasil. E quando eu estou falando cidades do Brasil, eu estou me referindo às capitais também. São poucas as cidades do Brasil que há 41 anos promovem um festival de inverno que não é apenas um festival de música, o que já seria muito. Mas, além da música, nós temos a literatura, nós temos o teatro, nós temos a dança, nós temos o folclore, nós temos o artesanato. Olha, são poucas as cidades do Brasil que se podem orgulhar de dizer há 41 anos nós promovemos um festival de inverno como o de Itabira. Então, para mim, o festival de inverno é muito mais do que um evento, ele já é um patrimônio imaterial de Itabira. Nós sabemos que, de uns tempos para cá, houve algo muito bonito na cultura brasileira, que foi esta conscientização de que patrimônio cultural não é apenas o patrimônio físico, material. Não é apenas uma igreja, não é apenas uma praça, não é apenas um monumento. Há os patrimônios que são imateriais, como o caso, por exemplo, do samba. O samba é um patrimônio do povo brasileiro. Na Bahia, o acarajé é um patrimônio, ele faz parte da identidade do povo baiano. Então, é muito importante nós nos darmos conta de que o festival de inverno é um patrimônio de Itabira. Ele já faz parte da cultura de Itabira. Nem me passa pela cabeça, nem longínquamente, que nós, dada esta crise gigantesca pela qual o Brasil inteiro está passando, nem me passa pela cabeça a possibilidade de que nós deixássemos de realizar o festival de inverno de Itabira. E eu digo isso por uma razão. Algumas cidades brasileiras chegaram a este ponto. Existe, Sandra, no Rio Grande do Sul, numa cidade gaúcha chamada Passo Fundo. Esta cidade tem um evento literário e este é exclusivamente literário, importantíssimo, que se chama Jornada Literária de Passo Fundo. Essa Jornada Literária reúne, é muito interessante a proposta deles, porque eles fazem um circo com aquela empanada de circo gigantesco e ali se reúnem milhares de estudantes, centenas de professores para ouvir escritores, atores que vão falar sobre a sua arte. Pois bem, neste ano, neste ano de 2015, a Jornada Literária de Passo Fundo foi cancelada. Pela primeira vez, eles não tiveram condições financeiras de realizar a Jornada Literária de Passo Fundo. Isso, para o povo daquela cidade, deve estar sendo uma experiência dolorosa, deve estar sendo um sofrimento muito grande, porque isso representa, de certa maneira, a perda de uma parte da identidade cultural daquela cidade e daquele povo. Então, parabéns à Itabira, à Prefeitura Municipal de Itabira, à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, aqui representada pela superintendente, pela luta que não foi pequena. Eu sou testemunha do esforço que se fez para realizar este Festival de Inverno. E, no final das contas, eu acho que em tudo você pode ver algo de positivo. E nesta crise violenta pela qual nós estamos passando, eu acho que acabou ocorrendo uma coisa boa. Foi nós nos darmos conta dos valores artísticos e culturais que há nesta cidade de Itabira. E volto a dizer, poucas cidades do Brasil têm artistas no nível dos que nós temos aqui em Itabira. Na música, na dança, no teatro, na literatura. Então, este Festival de Inverno nos dará a oportunidade de fazer um festival essencialmente itabirano. E isso é importante, porque ainda existe, Sandra, uma certa mentalidade, e isso a gente explica historicamente, porque nós fomos colônia, nós durante muito tempo fomos dominados por uma metrópole, que no caso era Portugal. Então, passados tantos anos da independência do Brasil, inconscientemente ainda existe no povo brasileiro uma ideia colonial, de certa maneira subdesenvolvida, de que só é bom o que é de fora. A gente só deve valorizar e prestigiar o que vem de fora. Não, não, não. Nós temos aqui em Itabira valores que, pelo contrário, o resto do país é que deve aplaudi-los, é que deve ter a oportunidade de vê-los em cena, de ouvi-los cantar, de vê-los dançar, de vê-los no palco de teatro. Então, eu acho que este festival vai marcar a época por isso. Será um festival itabirano nas suas raízes, a partir do tema. Nós estamos homenageando o itabirano maior, que é Carlos Drummond de Andrade. E o festival será muito bonito, a Kiki disse, e eu concordo. Será bonito porque ele veio reforçar o que desde o começo, desde o governo, já vem sendo trabalhado, que é a valorização local, através da descentralização da cultura, descobrindo talentos novos, mapeando locais que estavam afastados da cultura, levantando a cultura lá, trazendo a cultura para o teatro, através do conselho que foi montado, o conselho municipal de cultura. Então, a beleza desse festival é que ele estará reforçando todo esse trabalho que já vem sido garimpado há dois anos. Mas uma coisa interessante, só para fazer, porque eu me recordei agora neste momento, com certeza vai se lembrar de uma reportagem que nós recebimos aqui, o nome da diretora agora me falha a memória, mas talvez você se lembre da Casa de Cora Coralina, e que quando ela entrou em Itabira, ela parou, gente, em frente à estátua de Carlos Drummond de Andrade, e ela pediu permissão para que entrasse na cidade. E isso foi verdade, porque eu tive o prazer de estar no momento que ela contou sobre isso. E nós percebemos, assim como muitas vezes valorizamos o que é de fora, as pessoas que estão lá fora valorizam muito a nossa cidade. Claro, claro. Você quer comentar? Mas eu gostaria de dizer que o Itabirano, além de estar sendo valorizado, ele vai ter a oportunidade de ver, saber, ver de perto, que a nossa fundação, Carlos Drummond de Andrade, é uma das poucas fundações que tem os seus produtos culturais. Nós temos uma orquestra de câmara belíssima, nós temos um coral maravilhoso, nós temos um grupo para-falclórico, que é o Grupo Tumbaitá, e os Drumonzinhos, que vêm declamando aí cada vez mais capacitados, o que a gente apostou na capacitação deles, de todos eles, trazendo maestros maravilhosos, tanto para o coral, quanto para a orquestra de câmara, trazendo profissionais que estão agregando aos Drumonzinhos os valores maravilhosos, e eles vão participar muito do festival. E todas as pessoas que participam das casas, que fazem parte da fundação cultural, tudo isso, gente, vai virar espetáculo, não é? Sandra, a propósito do que nós estamos conversando, é importante que nós nos conscientizemos de que o festival de inverno, sobretudo este, 41º, ele não será um festival de inverno apenas da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Este festival é de Itabira, é de todos os itabiranos. Itabira participa não só com os músicos e os artistas plásticos, instalações onde o povo pode vir e dar sua contribuição, vem divertir com a gente. E além disso, Cristina, todas as instituições de Itabira, elas são parceiras do festival. A TV Cultura de Itabira, neste momento aqui, nós estamos tendo a sua participação. A participação dos nossos câmaras, eles já estão participando do festival de inverno. Antes de ele começar, já estão participando. E o festival de inverno também será feito, e sobretudo será feito, pelo público que irá aos eventos. Porque se ninguém fosse, não haveria festival de inverno. Nós poderíamos ter uma belíssima programação, e na hora, cadê o povo? Cadê o público? Não apareceu. Então, todos os itabiranos fazem o festival de inverno. Por isso que eu reitero a ideia de que é um trabalho de equipe. E essa equipe tem o tamanho de Itabira. Essa equipe é tão grande quanto Itabira. Perfeito. Para você que ligou agora, nós estamos conversando com a Cristina Magalhães Alves, superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, e com Edmilson Caminha, jornalista, escritor e consultor da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Bem, comentamos até agora sobre a temática do festival, como surgiu tudo isso, falando um pouco da nossa cultura, dos nossos prazeres da nossa cidade, o valorizar do nosso povo. E agora, eu gostaria que vocês comentassem sobre o que todos nós esperamos, a programação, enfim. Cristina, por favor. Sim. Primeiro, a nossa grande surpresa no festival, foi a quantidade, no edital, perdão, foi a quantidade de propostas. Foram cerca de 630 propostas. Eu não te dei o número exato, mas em torno... Sim, mas essas 630... Variadas. Música, clássica, cinema, teatro, dança. E existe a questão, está bem claro no edital lá, que existe uma série de documentações, e que isso aí já elimina, infelizmente, bastante pessoas, e empresas, instituições também. Mas, essa quantidade, essa resposta que nós tivemos, isso aí é o primeiro sinal muito positivo, de que o Festival de Itabira, a cada ano, vai tomando mais corpo, mais fama nacional mesmo. É um festival muito importante. E nós vamos ter segmentos de música, aí com a valorização de artistas itabiranos, não teremos shows gigantescos, como foram os do ano passado, mas teremos muitos músicos interessantes, muitos via edital também. Sim. E entra aí outras segmentações, nós vamos ter cinema, nós vamos ter teatro, oficinas. Nossa, uma força que o nosso festival tem é de capacitação, que são as oficinas, coordenadas pela André Brandão, que faz isso muitíssimo bem. E serão 12 oficinas, acredito, 12 oficinas, boas, muito boas. Eu não vou revelar ainda, ainda estou fazendo um pouquinho de suspense, mas estou te dando as segmentações. Dança, teatro e uma descentralização. Nós estamos levando um pouquinho de cada isso, para a carmo e poema, para bairros mais periféricos. Dando uma prioridade também aos nossos distritos. Aos distritos, sim, serão privilegiadíssimos. Sim. E tivemos muita ajuda com relação aos amigos mesmo culturais. Os meninos de Minas vão ajudar bastante no festival, dar a contribuição deles. e o que mais eu gostaria de falar, que como em todos os festivais, todas as segmentações serão preenchidas, terá uma representação, é que é a união. É o que foi emocionante esse, porque a gente tendo a verba que foi possível ter, apesar de que desde o ano passado nós entramos no Fundo Estadual de Cultura, entramos na Lei Rouanet, nós conseguimos um milhão e trezentos na Lei Rouanet, mas como fomos captar essa verba já estava estourando a crise. E a gente tinha muitas sinalizações positivas. Uma delas, da Lágua do Rio Doce, que desfez um mês antes. Nós procuramos também a Petrobras, nós procuramos outro secretário de Cultura, o próprio prefeito foi até o Ângelo Oswaldo para abrir caminhos para Itabira, no Estado, foi a Brasília abrir caminhos no país. Mas, infelizmente, essa crise nacional não teve. Mas o que é interessante é que às vezes vem, ah, Ouro Preto tem a Gerdau, Ouro Preto tem isso, Ouro Preto tem aquilo. Bom, eu estou em Itabira. O Festival de Ouro Preto tem uma semana, de Itabira são três. Nós estamos fazendo isso com uma verba muito menor, o próprio prefeito já anunciou que é menor, menos de 10% do que foi no outro ano. Mas, como eu te disse, não economizou em criatividade, em comprometimento. Hoje eu tenho uma equipe comigo super comprometida, com uma autoestima, porque foi delegada a ela, você é capaz, você vai fazer. Sem dinheiro? Sem dinheiro. Nós vamos fazer. Ou seja, é o que temos, então vamos fazer disso algo bom. e estamos fazendo. Quando é que nós teremos em mãos essa programação? Amanhã. Ah, é isso. Que beleza, que maravilha. Então já está chegando em casa, as pessoas já terão acesso à programação. Já, terão. Que maravilha, que bom. O nosso sentimento deve ser sempre o seguinte, nós somos maiores do que essas crises. Elas passam. Essas crises passam. E nós continuaremos com o nosso trabalho, com a nossa paixão, com o nosso entusiasmo e com o nosso empenho por fazer cultura. Eu acho que isto é que nos dá sentido para viver e para continuar a lutar por uma Itabira melhor, onde a cultura, a educação, o saber, o conhecimento sejam democraticamente divididos entre todos os itabiranos. Olha, acabou-se. Há décadas que não há mais lugar na cabeça de ninguém para a ideia de que cultura é uma coisa de elite. Cultura é coisa de ricos. É coisa de aristocratas. Não. A cultura é um direito a que todo ser humano tem. A cultura é um artigo de primeira necessidade na vida do ser humano. Então, para isso, é que existe uma emissora como a TV Cultura de Itabira. Eu acho que o grande papel que vocês estão desempenhando e que por isso merecem os parabéns e os aplausos de todos nós é este. É provar que a cultura é um direito que todo cidadão itabirano tem. Parabéns pelo trabalho de vocês, Sandra. Eu agradeço em nome de toda a equipe que também é pequena e estamos, assim, em busca do melhor, né? Fazendo um pouco cada dia, buscando o acerto e com a pequena equipe, né? Que estão aqui, né? Vocês estão vendo? Estão atrás das câmeras, né? É o Anil do Matheus. Isso. Mas o Sandra... E os outros estão lá dentro trabalhando também. Mas, olha, uma equipe, uma equipe, ela não se mede pela quantidade de pessoas. Ela se mede pela competência e pela qualificação dessas pessoas. Então, vocês na TV Cultura podem não ser uma equipe grande, mas podem ter certeza de que são uma grande equipe. estamos caminhando. Obrigada. Fazemos todos nós, fazemos parte do atual governo, né? E eu queria agradecer, olha, todos os secretários se colocaram à disposição para ajudar a Fundação neste ano. E eu queria fazer um agradecimento a toda a equipe do nosso prefeito, Damon Lázaro de Sena. agradecê-lo também pela oportunidade que nos deu de arregaçarmos as mangas e aprendermos a trabalhar sem dinheiro. Eu gostaria muito de deixar registrado esse agradecimento de nos caminhar. É um prazer, como disse, uma honra participar deste trabalho. Sandra, quando você me apresentou como jornalista e como escritor, eu acrescentaria talvez o título mais importante e que mais me honra. Eu sou cidadão honorário de Itabira. Então, eu sou itabirano, nascido em Fortaleza, Ceará, mas uma das maiores emoções da minha vida foi receber o título de cidadão honorário de Itabira. Então, quando eu falo sobre Itabira, eu não falo com um olhar de fora, não. o meu olhar é de Itabirano, porque eu sou Itabirano, eu sou conterrâneo deste povo maravilhoso que tem o privilégio de ser o povo de Carlos Drummond de Andrade. E no próximo festival, ele vai dar uma entrevista na Guilaje do Camaco. Sem dúvida, claro. Lá, lá, Guilaje do Camaco. Esta, esta... Olha, olha, está aí, Sandra, olha que coisa interessante que a Cristina lembrou agora. A linguagem do Camaco é um patrimônio imaterial de Itabira. É uma coisa maravilhosa. Olha, eu sou professor de literatura, fui professor durante 17 anos na minha vida, sou absolutamente encantado pela linguagem do Camaco, porque ela, primeiro, pelo aspecto histórico dela, a origem dela, como nasceu e pela criatividade. É muito importante. Então, eu sou um estudioso da linguagem do Camaco, vou aprender e vou conversar com vocês na linguagem do Camaco. Será um prazer. Agora, o prazer, gente, eu não poderia terminar este bate-papo sem dizer que é um prazer mesmo ter esse contato, eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir, ter esse contato aqui com o Edilio Os Caminhos, porque em 2003, em julho de 2003, ele esteve aqui em Itabira para a formatura de uma das turmas, uma das maiores turmas que a Fonsese teve, que é a turma de letras de 2003. É, foi uma grande turma. E eu sei, eu estou dizendo isso porque tem pessoas em casa esperando esse momento. Então, assim, várias colegas de escola, vários formandos naquele dia tiveram o prazer de ter o Caminho como patrônomo. Pois é, isso para mim foi uma emoção muito grande. E para nós, um prazer e te ouvir é sempre um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado pela maneira tão carinhosa, tão acolhedora com que nós somos recebidos nesta casa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Cristina. sucesso nesse 41º festival e com certeza nós faremos presença. Com certeza. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigado. Obrigada a todos que nos ouviram. E eu acredito que nós vamos nos encontrar mais. Com certeza. Com certeza. com certeza.